Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, e aonde estiver o Teu povo, meu Deus, que ali haja paz, para a honra e glória do Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. Eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que ela venha ter uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de alegria, um sono revigorador, e que ela possa acordar amanhã para um novo dia cheia de alegria, cheia de esperança, e que a Tua mão seja com ela, Senhor, por onde quer que ela andares, e que ela possa, Senhor, glorificar o Teu nome na língua celestial, em espírito e em verdade, Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus.